Que falta eu sinto de um rei Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver E saudade do grande cordeiro Dominguinhos Luiz Gonzaga E viva o forró! Um xodó pra mim Um xodó pra mim Um xodó pra mim Um xodó pra mim